Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando R$ 700 pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha R$ 350 e usando por mais 7 dias você ganha mais R$ 350, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, saem notícias, informações de que dão conta de que o Flamengo fecha e anuncia a contratação de Gustavo Scarpa. Isso mesmo, nação. Um tempinho atrás eu trouxe informações pra vocês sobre isso e que isso muito provavelmente iria acontecer e agora de fato está acontecendo, nação. O Flamengo, segundo as últimas informações, segundo a empresa esportiva, anuncia a contratação de Gustavo Scarpa que muito provavelmente deva chegar nesses próximos dias. Agora com o fim da temporada europeia, Gustavo Scarpa deixará então o Northam Forest, onde estava atuando no futebol inglês, tá? Não foi tão utilizado assim quanto desejou e por isso decidiu melhor deixar o futebol europeu, deixar o futebol inglês ali, deixar a equipe do Northam Forest, tá? E por isso então foi oferecido ao Flamengo, onde o Flamengo viu uma ótima oportunidade de contratar um baita de um jogador ali com um talento muito grande pra ajudar e agregar muito mais essa equipe aí do Flamengo. Gustavo Scarpa, meio campista ali, muito bom de bola, beleza? Então resumindo essa informação pra vocês.